Xuxa Meneghel critica a fala do pastor Silas Malafaia e diz que está na hora de reescrever a Bíblia. Eu sou Nívia Ventura do Portal do Tronco. A apresentadora gerou polêmica ao mandar recado ao pastor e líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ela diz que precisa ser retirado as palavras de discurso de ódios contidos na Bíblia. A declaração de Xuxa foi feita em um comentário nas redes sociais. Após a declaração do pastor Silas Malafaia dizer que a Bíblia cita quem irá ao inferno. Xuxa escreveu, hipocrisia, isso se chama. Se formos seguir a Bíblia, vamos apedrejar e tirar a vida de tantas pessoas. E ela continua, sei lá, está na hora de reescrever a Bíblia, o Velho Testamento e a palavra final. Cheia de amor, tirar tanto ódio, escritos nessa palavra. Deus é amor e não importa o sexo, o que importa é amar o seu próximo, diz Xuxa. E ela continua, é óbvio que atos doentios é e sempre será um crime, contra pequenos, contra bichos e etc. A polêmica se deu início após um vídeo gravado pela Bispa Sônia Hernandes e publicado nas suas redes sociais, falando que não cabe ninguém a julgar quem vai ao céu ou ao inferno, que isso compete exclusivamente a Deus. A Sônia Hernandes e publicado nas suas redes sociais, falando que não cabe ninguém a julgar quem vai ao céu ou ao inferno, que isso compete exclusivamente a Deus. Quem vai para o céu, deixa eu falar uma coisa para você, quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou, eu e você vamos julgar? Não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Jesus não julgou, eu e você vai para o céu, eu e você vai para o céu. Obrigado.